Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera vamos continuar nossa jogatina It's time to declare war Só vem Pum É nóis Que avua, bruxão Vai ser fácil, não Vai ser bem complicado Mas iris, o ariris Esses caras aqui eu quero forçar aqui Você eu vou ativar isso aqui Esse cara aqui é o principal de eu ativar isso aqui Vocês vão atacar aqui E vocês menos um O cara que tiver melhor, você vai atacar aqui Então vocês, vocês vão atacar aqui Esse cara provavelmente vai ser empurrado Esse aqui eu tenho minhas dúvidas Mas eu vou tentar, e é isso Holy cow, eu tô sofrendo ali na verdade Esse cara aqui ele tá sofrendo na verdade Esse cara aqui ele tá sofrendo Mas o que é interessante Tá interessante Tá, vocês tão forçando aqui, vocês tão forçando aqui Ok, vamo lá, vamo ver o que que isso vai dar Vamo ver o que que vocês tem aqui pra mim Muito interessante Vocês ataquem aqui nessa direção Esses três caras tão me atacando Isso tá ok Aqui esses caras também tão me atacando Eu não vou conseguir furar esse bloquinho aqui nunca Good God Bom, aqui eu vou conseguir Provavelmente Igual nós tínhamos pensado Dois dias Algumas horas Esses caras aqui chegaram pra defender essa posição Isso é maravilhoso Ele tá verdinho Isso é muito bom também Isso aqui eu não vou furar esse bloquinho Ah, maybe Maybe Deixei Vou ficar de olho enquanto isso Quatro dias ainda de ataque Let's go, let's go, baby A coisa tá começando a falhar ali Que é uma porcaria Mas tudo bem Ativar de novo Ok Talvez eu preciso de mais força aqui Talvez Ali também começou a cair, né Oitenta e sete Isso é bem ruim Uau Isso aqui vai ser complicadíssimo Por que que você tá voltando? What the fuck? Não Não, não, não Ninguém mandou você voltar Vamos fazer isso Ó, whatever Esse cara aqui eu deveria tá forçando ele Porque ele já tá acabando a força dele Vocês tão atacando aqui Vocês também Esse cara não tá Ele tá se segurando Perfeito Aquilo ali Isso aqui tá ok Isso aqui não tá Esse cara aqui que eu deveria tá forçando a mais Ele não tá sendo tão forçado quanto eu gostaria Por algum motivo, né Aquilo ali cai Não Tá ok Tem um cara posicionado aqui Vai saber por que Bloqueio complicado isso aqui, galera Bloqueio bem complicado Vamos Deixa eu fazer o seguinte Vocês Eu não preciso Vocês acompanhem esse exército aqui Acho que isso tá ok E se a gente ganha na Posição naval aqui Posição aéria Perdão Onde você tá indo? O que você tá indo fazer? Ninguém 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 Isso aqui não vai Isso aqui não vai Holy cow, galera Tá, deixa eu colocar esses dois caras aqui Esses dois caras eu quero que venha Isso aqui é uma fria Esse lugar aqui tá liberado Na verdade Na verdade vocês iam pra cá E daí pra cá Eles façam isso E isso também Isso tá ok Essas unidades aqui vão morrer já Uau Será que eu não vou conseguir fazer esse push aqui? Sério? How? Como isso é possível? É uma unidade só Tudo bem que assim, né Se comparar as forças de ataque aqui Esse monte de um pra derrubar Sei lá 136 Meio complicado Mas eventualmente eles teriam que cair Três dias Dois dias Algumas horas Esforço industrial Boa Vamos com esforço equipamento Ativar isso aqui de novo Minha esperança Esse cara tá tentando forçar alguma coisa aqui Vai saber porquê Ah, você também tá tentando forçar ali Interessante Ok Mais unidades chegaram Esse cara aqui ainda continua Mais da metade do HP Tá quase mais fácil Empurrar esse cara aqui Do que empurrar esse Essas unidades aqui já vão morrer Uau, galera É muito atrito aqui É muito atrito Continuar ativando isso aqui E torcer pra gente Conseguir empurrar esse cara Porque é a nossa esperança De fato Vocês três Por favor Venham pra cá E daí força aqui Até fazer Esses caras caminharem já Ah, você também pode ir pra cá Uma coisa assim E você Eu vou continuar ativando isso aqui Meu único jeito é empurrar isso aqui Tá fácil? Não tá Nem um pouco Mas eles vão eles Eventualmente vai dar certo Ou não Hello there Seja bem-vindo, senhor DNRs Bem-vindo, meu querido Obrigado pelo follow Tamo junto Você não deveria estar atacando Aqui onde você tá tentando atacar Isso aqui é bem ruim Tá queimando o equipamento à toa Deixa eu olhar como é que tá o supply aqui Isso é importante Cadê? Suprimentos Tá ok Ok O cara começou a ser empurrado Vai ser fácil? Não Nem um pouco Continuar forçando ataque Os caras tentam empurrar aqui Quando isso começa a acontecer Inclusive eles colocaram mais um regimento aqui Como? Vocês treinaram mais um regimento? Não, isso é roubo Não pode Vocês estão proibidos de treinar mais regimentos Eu não tô treinando Você vai ficar treinando aí Sacanagem Condições iguais Esse cara aqui tá tentando minar a resistência desses caras Mas 94 Esse cara aqui vai ser empurrado Eventualmente Ainda não foi, mas eventualmente vai 95 Oh God Eu só caí Come on guys Vocês conseguem? I believe Com vontade de ativar isso aqui também De repente agora eu empurro melhor Até porque 5 desses regimentos aqui São unidades dos soldados verdes aqui Não faz sentido Eu adoraria pegar isso aqui Mas tá muito à frente do tempo Eu vou segurar um pouco Isso aqui computação também Eu vou segurar um pouco E eu poderia ir com o segundo nível de hostilharia Poderia ir com meus novos equipamentos de infantaria Eu acho que vou fazer isso Uau Algumas unidades aqui vão morrer Essa unidade aqui vai morrer Se ela não parar de atacar Então Deixa eu parar com ela Pra ela não morrer Ela provavelmente vai morrer Comandangais Dois dias Vai empurrar hein galera Vai acontecer hein I believe Hello there Tchau Esse cara aqui poderia Eu poderia defender ele de uma vez por todas O cara vai voltar pra cá Não Não voltou Gabby Ok Esse cara aqui ele tá travando Ele tá me travando aqui agora Tá vendo galera Ele tá me travando aqui O que eu preciso fazer Tem um cara voltando Quem tá voltando Tá Isso aqui é ruim Eu quero empurrar esse cara aqui de volta E Você eu quero vir pra cá E o outro eu quero Vim pra cá Não consigo fazer isso Pra cá Pra cá Pra cá Fazer uma volta aqui Além disso Além disso Eu preciso Ativar o ataque Com todo mundo aqui Pra esses caras Não irem lá Dar Reinforcement Isso pode acontecer Então eu vou ativar o ataque Com todo mundo aqui O cavalinho Não sei se por favor Como eu já disse Vim pra cá Por que tem um cara voltando Quem que é esse cara voltando Buggy Deve ser Não sei Let's go baby Verdade cavalo Vou fazer uma zoeira aqui Bem complexa a minha situação Mas eles Doa deles Você também Deixa eu ativar isso aqui Os caras não ganham Nenhuma trade ainda Oh god Tô sofrendo aqui Galera Ok Você já foi Vim pra cá Pra cá Pra cá E aqui É sério que eu vim pra cá Você tem que passar por aqui Fala sério Você faz a mesma coisa Alguns regimentos meus Foram destruídos Aparentemente Deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu tampar isso aqui tudo Porque De repente assim Ele se posicionou melhor Vou até dar um H Nesses caras Está ok Os caras aqui Estão quase sendo empurrados Essas unidades aqui Podem ser Que elas caiam Pode ser que a gente Consiga empurrar Esses caras Let's go baby Ok Estamos ganhando Territórios ali embaixo Os caras Estão ok Esforço equipamento Beleza Mais um Mais uma fabricazinha Pra gente Vai fazer bem Ah Fala sério Por que Que vocês estão Empurrando ali Fala Sério Vai entender Vai entender Não empurra aqui Vai Não quero que empurra aqui Quero que você empurra ali Talvez você também Empurre aqui E aqui Só do fato De eu estar atacando De vários lados Isso aqui já vai me dar Um certo bônus Ok Preciso empurrar Esse cara Oh crap Achei Achei uma barreira Aqui That's not good My guys Preciso empurrar Esse cara Onde você está indo O que você está fazendo Não Não Empurra aqui Por favor E faça isso E o outro Faça isso E isso Ok Agora vai E eu já acabei De justificar lá Contra o Paraguai E aí Primeiro eu preciso Derrubar esse cara Ah Good God Você também Para com isso O cara aqui Foi empurrado E aí 98 Mano guys Vocês conseguem As pessoas dispersas Boa Só que em 294 dias Meio que eu não estou afim Vamos pegar doutrinas Galera O que eu estou fazendo Por que eu não estou pesquisando Doutrinas ainda Fogo superior Acho que Acho que fogo superior É melhor Mano Esse cara aqui Está sendo empurrado Vocês conseguem É Você está parado ali Porque você não tem Nem força para atacar Então eu estou ok Três dias Dois dias Esse cara aqui Ele está tentando Dar reinforcement Está vendo E isso Não é uma coisa Que nós queremos Isso Não é uma coisa Que nós queremos Então para atrapalhar O reinforcement Deles Eu vou fazer Isso Esse cara aqui Está retomando As posições dele Ali O que é ruim Na verdade Não é tão ruim Posso simplesmente Andar para cá Posso dar uma volta Você Ao invés de você ir para lá Taca aqui E força para cá Vai Mano guys Vocês conseguem Deixa o maluco no reforço Deixar a capital vazia Ele não está na capital Por isso que eu não quero Que ele ande Justamente porque Ele não está na capital Ok Agora esse cara aqui Ele está tentando Loucamente Fazer reforço aqui Para eu não tomar capital Só que Deixa eu já atacar Esse cara aqui Para ele não vir para cá Também Cara eu tenho que ver Até quando Eu vou poder declarar Guerra 5 de maio Ou a gente está em março Ok Está tranquilo Agora a guerra Ficou um pouco mais fácil Vamos guys Estão posicionando bem Vamos guys Vamos 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 Só chegar aqui Do outro lado Oh Fuck Fala sério O cara conseguiu Como assim Esse cara conseguiu fazer isso Fala sério Como que esse cara Conseguiu fazer isso E eu achando Que tinha acabado Você não Você não Aí não Aí é zoeira Aí virou zoeira Deixa eu ver Deixa eu ver Você está indo para onde 15 horas Ele vai para onde Para Bolívia Aliás Não Que Bolívia Em 15 horas Você vai chegar aonde Sei lá Não está falando Sei lá Sinceramente não sei Você por favor Para esse cara aqui Vai Preciso que isso aqui Seja mais rápido Que isso aqui Basicamente isso Ok Agora Santa Cruz Virou a capital Do cara Perfeito Você Você Deixa eu pausar Você Esses caras aqui Eu vou colocar eles No modo agressivo Vocês também Eu vou ativar Isso aqui No modo agressivo Eu quero que vocês Ataquem Nessa direção E basicamente É isso Você Perfeito Alguma coisa assim Por favor Um gás Esse cara aqui Está livre Um dos caras Nem tanto Um lugar que eu tenho Para passar É aqui mesmo Ok Meu cavalinho Já era Cadê meu cavalo Tem cavalo Pelo amor de Deus Para de zoeira Vai Fica de olho No reforço Desses caras Um cara Veio para cá Aparentemente Ele está Defendendo O território Inimigo De alguma forma Confesso que Isso aqui É a primeira vez Que eu vejo Confesso que É a primeira vez Que eu vejo Aqui em cima Está tudo ok Isso aqui É a primeira vez Que eu vejo Galera Faz sentido Nenhum Aquilo ali Que estava acontecendo Você defende Aqui Beleza Esse cara Aqui não está atacando O cavalinho Está ali Andando Tranquilo Agora Eu vou ser atacado Do outro lado E aí Esse cara Aqui Ele Foi Parado Acho que Eu já perdi Uma unidade Em algum lugar Agora Essa unidade Que ela está Andando livremente Ela vai conseguir Conquistar lá Certo Se na verdade Está nessa direção Aqui vai Olha lá Tem um ponto Suficiente Mas eu vou usar Eu tenho Um plano Para esses pontos Opa Quanto Hoje é Abril Eu vou ter Que declarar Guerra Os caras Pararam Para defender Fala sério Come on Guys Você vem Para cá Boa O cavalo Está correndo Lá Está vendo Está correndo Lá Para tentar Fazer alguma Coisa Você ataca Nessa direção Aqui Não vai Adiantar Muito Mas Pelo menos Dá um Delay Se eu consigo Avançar Ali Esses caras Por algum motivo Eles concentraram Todos os exércitos Do universo Aqui Ainda Tá Eu preciso Declarar Minha guerra Se fosse armamento Boa Vamos pegar Isso aqui Eu preciso Declarar urgentemente Essa guerra Se não Eu vou perder Meu caos Velho Você ganhou Ali O cara Batei a gente Nada O que é isso Ok Pronto Tchau Beleza Tomar Todos os estados Thank you E agora Urgentemente Tá Urgentemente Eu preciso Fazer Essa linha Aqui E atacar Nessa direção Urgentemente E vocês Vão fazer Uma linha Aqui E vão Direto Pra cá Pronto Agora sim Mas galera Eu vou encerrar Esse episódio Infelizmente Eu gastei Muito recurso Ali Recuperei Grande parte Com os equipamentos Ali Deixa eu até olhar Talvez Talvez Dei tanto Talvez Recuperei Alguma coisa Mas não Da forma Que eu queria Meu nome é O Aca Mais Que é um prazer Ter vocês Comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau